Música Bom dia pessoal, hoje vou fazer mais um vídeo sobre a minha alimentação Para já, 5 gramas de creatina E um limão espermido com água Bom, este vai ser o meu pré-treino O Monster E 5 gramas de beta-alanina Mais 20 gramas de PCOS Música 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 Houve alguém que cheirou os Gains. Não, não. Não há frango para ti. É a sobremesa. Quer dizer... Sim, R$1950. Arroz, brócolos e frango. Temos aqui o meu jantar de hoje. Mais brócolos, porque hoje ainda não comi muitos legumes. Depois temos aqui um hambúrguer de vaca da Iglo. 15 gramas de ketchup. E uma baguete destas. Fiz um hambúrguer em baguete. E mais duas cápsulas de glucosamina. Última refeição para hoje. Este é o gurte. E esta barrinha de proteína. Bom pessoal, está aqui a lista final, tudo o que eu comi. Esta é a maneira que eu conto as minhas macros. Queria bater em 40 a 50 de gordura, 450 de hidratos e 200 de proteína. Bom, está aqui o resultado final. Bati 43.3, 457.9 e 200.5. Está mais que aceitável. 3.116 calorias. Boa noite. 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 Obrigado.